Fala querido concurseiro, concurseira, como você está? Sou o professor Felipe Costa, professor de física, estou aqui para te ajudar no assunto ondulatória, a parte de acústica, tá bom? É um assunto muito visado em alguns concursos, como por exemplo no da PRF. Então vamos lá, me acompanhe. Eu vou começar falando a respeito do som. O som é uma onda mecânica e é uma onda longitudinal. Escrevi bem aqui, ó, mecânica e longitudinal. O que significa isso, professor? Professor, mecânica quer dizer que ela precisa de um meio material para se propagar. E longitudinal quer dizer que ele se propaga, ele vibra e se propaga na mesma direção. Por exemplo, se você pega uma corda e você pega essa corda e estica e você faz um pulso nela, fazendo um movimento para cima e para baixo, você tem que, a direção dessa onda, a propagação vai ser na horizontal, mas a vibração vai ser na vertical. Então quando eu tenho uma onda que ela vibra em uma direção e ela se propaga em outra, é uma onda transversal. Já o som é uma onda longitudinal porque ele vai vibrar e vai se propagar na mesma direção. E pelo fato de ser uma onda mecânica, depende, a velocidade do som depende das moléculas do meio. Então lembre-se que no sólido as moléculas estão bem juntas, agrupadas. No líquido elas já estão mais separadas, mais afastadas. E no gasoso estão bem dispersas, bem separadas. Então é mais fácil eu transferir energia de molécula para molécula no sólido, já que elas estão mais próximas, juntas. Consequentemente a velocidade do som é maior no sólido, depois no líquido e depois no gasoso. Agora vamos lá. A respeito do sistema audível do ser humano, o que podemos escutar, o ser humano escuta uma faixa que varia entre, aqui eu estou falando de frequência, entre 20 Hz a 20.000 Hz. Ou seja, frequências menores que 20 Hz são chamadas de infrassons, não escutamos, tá bom? E frequência maior que 20.000 Hz é o ultrassom, também não escutamos. Lembrando que animais, eles se comunicam, alguns com essas frequências. Por exemplo, você já com certeza fez um apitozinho para um cachorro e você não escutou nada, mas você percebeu que o cachorro ficou com um certo movimento diferente, né? Ele presenciou esse som, ele escutou, tá bom? Então vamos lá. Qualidades fisiológicas do som, são três. Cuidado para não confundir isso daqui, tá bom? Altura, intensidade e timbre. Vamos diferenciar essas duas. Altura, você pode classificar um som se ele é alto ou baixo. Se ele é alto, quer dizer que a frequência dele é elevada, tá bom? A parte da altura tem a ver com a freqüência. Frequência de um som, ou seja, tem a ver com o número de repetições que uma onda sobe e desce. Um som alto é um som representado por essa forma aqui. Um som baixo é um som que eu já represento dessa forma. Então isso aqui é um som alto, que é um som fino, que é um som agudo. Isso aqui é um som que ele é baixo, é um som grosso, é um som grave, é um som cuja frequência ela é menor, tá bom? Então cuidado porque quando você fala no seu dia a dia, ah, coloca um som mais alto, você na realidade está pedindo um som mais o quê? Mais fino, um som mais agudo. E nem sempre o intuito realmente é esse. Imagina que tem uma banda tocando, todo mundo lá ao mesmo tempo, mesmo ritmo e tal. Aí o guitarrista vira para o vocalista e fala, rapaz, eu não estou acompanhando direito não, canta mais alto aí. Ele não está pedindo para ele gritar mais, ele está pedindo para ele cantar mais alto, ou seja, mais fino, aumentar um tom na escala na qual ele está tocando, tá bom? Então não confundir. Intensidade. A intensidade já tem a ver com o volume, tem a ver com se o som é forte ou se ele é fraco. Tem a ver com a energia de um som. E a energia de uma onda está relacionada com a sua amplitude. Amplitude. Então o que seria um som forte? Um som forte é um som cujo eu vou representar aqui, ó. Isso aqui é um som forte, cuja amplitude ela é grande, essa onda tem muita energia. O que seria um som fraco? Um som fraco está aqui, ó. Ela tem pouca energia. Professor, o que é amplitude mesmo, hein? É a deformação máxima que uma onda sofre, né? Olha aqui como é que eu vou representar aqui a amplitude. Eu tenho aqui, aqui, isso que eu estou colocando de vermelho é amplitude. E bem aqui, se você comparar com a onda de baixo, olha como a amplitude aqui, ó, ela é pequena. Então classificamos assim um som forte e um som fraco, beleza? O timbre. O timbre é a característica específica de som que tem a ver com o seu formato de onda, que serve para você diferenciar instrumentos musicais. Por exemplo, quando você tem uma banda, todo mundo junto, tocando ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, bem direitinho, você sabe diferenciar o som de cada instrumento. Você sabe que aquele som é o do teclado, aquele é o do violino, aquele é o da flauta. Então, você diferencia eles por conta do timbre, ok? Se um comediante consegue imitar outro, é porque ele tem o timbre parecido. Então essas são as qualidades fisiológicas do som. Seguindo adiante, temos aqui, ó, o nível sonoro. Nível sonoro é medido em decibel, tá bom? É uma escala logaritma. Como é que eu calculo o nível sonoro? 10 vezes o log da intensidade local, dividido pelo I0. I0 é a intensidade padrão. É um valor constante que é dado para você. Corresponde a 10 elevado a menos 12. Isso daí é passado para você em qualquer questão, tá bom? É uma constante. E a escala logaritma, ela possui um valor diferente da escala normal. Por exemplo, nível sonoro é uma sensação de audição. Dependendo da posição do local onde você esteja, você pode ter uma sensação de audição diferente. Por quê? Porque ela vai depender da intensidade, e intensidade é potência dividido por área. Lembrando que intensidade vai ser representada, então, pelas unidades de watt por metro quadrado. Ou seja, a área. E quando você emite um som, quando ele é emitido, ele é emitido em três dimensões. Então, ele é emitido no formato esférico. Quando eu estou falando, o som está indo para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Agora, quando a pessoa escuta, ela vai escutar esse som, o som vai ser recebido pelo nosso ouvido. Ou seja, vai ser recebido por uma área de duas dimensões. Ok? Lembre-se dessa diferençazinha. Agora, vamos lá. Seguindo adiante. Ressonância. Ressonância é um fenômeno muito interessante, na qual você tem a transferência de energia. Para você ter a transferência de energia, os dois corpos precisam ter a mesma frequência de vibração. Nem mais, nem menos. Tem que ser exatamente a mesma. Por exemplo, imagine que tem uma criança aqui no balanço, e você quer balançar essa criança. Você quer que ela vá cada vez mais longe. Ou seja, você quer aumentar a amplitude. Para isso, você deve fornecer energia. Mas você não deve empurrá-la em qualquer instante. Tem um instante exato para você empurrá-la. Se quando ela estiver vindo, você empurrar, aí não vai dar certo. Você vai ver que ela vai perder energia e vai ficar com amplitude menor. Agora, quando ela estiver se preparando para ir para lá, se você empurrar, nesse instante, no instante certo, ela recebe energia e ela consegue ir mais longe. Ou seja, para ocorrer a ressonância, os corpos têm que ter a mesma frequência de vibração. É possível uma pessoa gritando quebrar uma taça? Sim. Mas é fácil? Não. Primeiro, vamos lá. A taça, pelo fato dela ser feita de cristal. Estou colocando aqui um exemplo. O cristal tem sua própria frequência de vibração. Então, escala e microscópio, as moléculas ali, elas estão vibrando. Para você transferir energia, você deve emitir uma onda na qual tem a mesma frequência de vibração da taça. Por coincidência, é uma onda cujo som é fino. O fato é, você não deve só atingir aquela frequência, mas você deve manter naquela frequência. Porque você deve o quê? Transferir energia. Quando você grita e o som emitido, o som que você emite, tem a mesma frequência de vibração da taça, ela vai receber energia e ela vai vibrar. Pelo fato de ser um sólido, assim que ela vibra, ela trinca e quebra. É o que aconteceu com a famosa ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Às vezes tem gente que acha estranho o fato de uma ponte balançar por conta de um vento, ou um prédio, ou algo do tipo. Mas isso acontece. Isso é por causa da ressonância. Coincidiu simplesmente da frequência do vento que passava no local, se a mesma da que foi utilizada no material para construir a ponte. E ela ia recebendo energia, recebendo, vibrando, 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 e essa ponte desabou. Apesar de ser feita de concreto. Então os engenheiros devem ficar muito atentos à construção de alguns edifícios. E seguindo aqui adiante, temos aqui o efeito Doppler. O efeito Doppler é devido a, quando você emite um som e você tem uma velocidade, esse som passa a ser percebido de forma diferente. Ou seja, é a variação da frequência quando eu tenho uma velocidade relativa. Eu tenho que ter velocidade e o som emitido para ter a variação dessa frequência. E você percebe isso diariamente no seu dia a dia. Quando tem uma ambulância, um carro de polícia, ele está se aproximando, aí você escuta o som de uma forma, quando ele se afasta, você escuta o som de outra forma. Um carro de Fórmula 1, quando ele está se aproximando, você escuta o som de uma forma, você vai escutando que esse som vai ficando mais fino, e quando ele está se afastando, o som vai ficando mais grave, mais grosso. E para o motorista, o som não varia. Você escuta aquele... Então ele é fino e depois grosso. E para o motorista, é o mesmo som porque ele não possui velocidade relativa ao som. Então vamos lá, como é que você calcula essa frequência aparente? É a frequência inicial que multiplica a velocidade do som, mais ou menos, a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos, a velocidade da fonte. Professor, por que esse sinal de mais ou menos? Porque você deve ficar atento se o observador está indo em direção à fonte ou se ele está se afastando. Por exemplo, eu vou colocar aqui um certo eixo em um problema. Você encontra aqui o observador e aqui a fonte. Então você traça um eixo que é de O para F. Quem estiver no sentido desse eixo recebe o sinal de positivo. Então se o observador estiver nesse sentido aqui, o sinal aqui que eu vou utilizar vai ser positivo. Se o observador por um acaso estiver no sentido contrário a esse eixo que eu adotei, ele recebe o sinal de negativo. E eu faço a mesma coisa para a fonte, porque eu posso ter uma situação na qual o observador e a fonte estão em movimento. Professor, e se o observador estiver em movimento e a fonte estiver parada? Vamos supor que o cara tem um farol, o farol ele está lá e está emitindo um som. O farol ele está parado. Se ele está parado, a velocidade dele aqui vai ser zero. Ok? Essa é a expressão do efeito Doppler. Bom, vamos ficando por aqui. Foram simplesmente algumas dicas. Eu fui bem objetivo e direto. E um grande abraço, bons estudos. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!